Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um cartão de crédito sem anuidade, PAN, POP, Mastercard Internacional. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Mais um cartão de crédito sem anuidade para concorrer com os seus rivais, Mastercard do Santander Free e também o Banco do Brasil Visa Internacional, Brasil Fácil. Então, estes três cartões agora, na mesma sequência, têm as mesmas características praticamente. Esse cartão, ele tem a anuidade, caso você não atinja a meta de R$100 por mês, como os seus rivais aí do Santander e do Banco do Brasil. Vamos falar um pouquinho então para conhecer as características desse cartão sem anuidade de crédito. Você pode parcelar as faturas, tem rotativo, você pode ter saque nos caixas de 24 horas. Atrás dele tem a bandeira Cirrus, tá? Então, é um cartão aí de crédito internacional, tá? Não é igual aqueles outros que vocês conhecem, tem que colocar dinheiro na conta para poder usar, nada disso. É o PAN, né, Internacional, POP, na qual você tem que gastar R$100 ou mais para não pagar anuidade, tá certo? Vamos então conhecer um pouquinho desse cartão. O PAN, POP, Mastercard Internacional, você fica livre da parcela da anuidade ao acumular R$100 em compras na fatura. Ou seja, todo mês, se você gastar R$100, a fatura fechou R$100, você fica livre da anuidade, tá certo? Para solicitar esse cartão, a renda mínima é um salário mínimo, anuidade zero com apenas R$100 em compras por mês, você e seu adicional ficam livres de anuidade, tá? Caso não atinja o valor mínimo de R$100 na fatura mensal, os valores das parcelas da anuidade titular é 12 parcelas de R$20 e do adicional, 12 parcelas de R$10, tá certo? Esse cartão tem o clube de ofertas do PAN, desconto especiais em vários parceiros para compras online. O site é panmais.com.br barro ofertas. Você tem acesso ao WebBank PAN e o app do Banco PAN. Fatura é por e-mail, tá? PAN alerta, receba gratuitamente avisos de compras, fechamento de fatura, promoções, tá? E por aí vai. Parcelamento da fatura, você pode parcelar até 18 vezes fixa, tá? Com juros, logicamente. Esse cartão também você pode solicitar os seguros. E o programa Mastercard surpreenda, né? E os benefícios do cartão internacional. Tem também o Mastercard Global Service. O Mastercard Global Service oferece serviço de atendimento especializado em situação de emergência, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Portanto, esse cartão aqui é um cartão internacional, anuidade grátis. Se você atingir 100 reais por mês ou mais na fatura, você fica livre da anuidade 12 parcelas de 120 reais. Então, se você atingir 100 reais ou mais por mês no fechamento de fatura, você fica livre da anuidade de 12 parcelas de 20 reais, que dá no total 240 reais num cartão internacional, caso você não atinja por mês o valor de 100 reais. Então, por exemplo, se você gastar no mês 50 reais, no outro mês 50, e aí por aí vai, durante um ano você gastou 50, 50, 50, você vai pagar 20 reais de anuidade por mês, no total 240 reais para um cartão internacional, tá certo? E aí se torna cara a anuidade para esse cartão aqui. Porque os seus concorrentes, a anuidade é muito menor, mas muito menor mesmo, né? Em benefícios, ele não tem, no caso, programa de pontos. Ou seja, se você utilizar esse cartão, você não vai ganhar pontos para acumular no programa de PAN mais, né? Esse mesmo cartão, não nessa característica, que é o POP, que se você gastar 100 reais por mês fica fora da anuidade, o cartão internacional, que é exatamente igual a este, né? Se você pagar aí 12 parcelas de 20, você vai ganhar 1.2 a cada dólar gasto. Ou seja, utilizando o cartão internacional, né? Por mês, você participa do programa de pontos do PAN e você ganha 1.2 a cada dólar gasto, se você pagar anuidade de 20 reais por mês, tá bom? Mas caso você não queira pagar anuidade do internacional, então para você seria esse cartão, o POP, PAN Internacional, tá? E aí se você gastar 100 reais por mês, fica ali da anuidade, mas não vai ganhar pontos para trocar por produtos depois. Aí nesse caso, você vai ganhar pontos no programa PAN mais, né? Vantagem desse cartão se for o internacional. Não confundam o POP Internacional com o Mastercard Internacional do PAN. O que diferencia é a palavra POP, né? Então esse é o vídeo de hoje referente a mais um cartão sem anuidade do Banco PAN. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera de Manaus, o pessoal de Fortaleza, o pessoal de Pernambuco, a galera do Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!